Meu Deus! Caralho, que porra é essa? Hold! Segura aí, família! Caraca! Caralho, que que é isso? Ó, Mastir, pilota essa porra direita aí, cara! Caraca, Mastir, tá muito louco, irmão! Por quê? O que que tá acontecendo? Tempestade louca! Balançando pra caralho! Tá indo no cracking aqui! Jesus! Caralho! Ô, meu mar! Ô, meu mar! Parou! Ô, meu mar! Pro outro lado, patrota! Pro outro lado, patrota! Ele é maluco, cara! Do outro lado, patrota! Eu só to comendo comida! Meu moleque só come comida pulando! Como assim, cara! É só sentar no banquinho! É só sentar no banquinho! Não, patrota! Não, patrota! Para de mecher! Para de mecher! Não! É só parar de nadar que parar de soladão! Eu não quero mais não, né? Ai, meu Deus. Ai, Patriota. Olha a merda. Quem falou pra eu parar de nadar, mano? Eu tava seguindo o clã. Caralho, era pra ter ficado parado, Patrick. Eu não sabia, cara. Eu esqueci que fica parado no pé de vida. Tô aqui com o Ronaldo agora, sozinho, na base, velho. Calma aí, gente. Mano, o Patri, vem correndo até aqui, que talvez... Mas, o Armachis, como é que ele vai vir correndo até aqui, Armachis? Faz a missão, hein. Não, não. Até onde eu marquei no mapa ali. Não, Armachis. Armachis, não, Patri, você tem que pegar seu loot, cara. É, a gente vai ter que te buscar, hein. A quantidade de coisa que a gente já fez pra você de bronze aí, a gente não pode jogar isso fora. Não, mas vocês não conseguem pegar o meu loot? Consegue, não, pera aí, consegue, consegue. Não consegue? Consegue, mas acho que ele consegue vir correndo até aqui. Caralho, eu vou... Então, vamos pegar ali primeiro o loot dele, pô. Vamos, vamos. Não, tem os bagulhos de bronze tudo, pô. É que eu não tenho espaço. Não, pega só os bagulhos de bronze, bota aqui. Eu tenho espaço aqui, eu tenho. A comida também é bom. Tem o barco, o barco tem espaço, não tem? E no fim das contas, isso nem era um... Segura, 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 segura. Nem era o crack, é isso? Como é que pega isso aqui? Pula do barco, pula do barco, pula do barco. Não, não dá pegada, pega... Pula do barco, pula do barco. Todo mundo? É. Por quê? É que tem uma técnica muito avançada aqui, o jeito de jogar... Ah, por isso que pula do barco, o barco para. Ah, tá. Vou ter que pegar tudo, eu peguei tudo que deu. Pega o resto aí, o zero. Ah, não, 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 não. O que foi? Calma aí que eu tô com um pouquinho de dano. Quase que eu fui próximo, calma aí, calma aí, calma aí. Calma. Eu peguei tudo que deu pegada, patriota. Tá enchendo aqui, tá enchendo aqui, segura aí. É perigoso isso aí, rapaz. Opa, até agora, atravessa esse riozinho onde eu tô marcando e vem pra essa terra daqui. Tá enchendo aqui. Obrigado.